Acabei de chegar do supermarketing, né? Aí lá eu pedi um quilo de aceno moído e pedi o rapaz pra moer pra mim, né? Aí ele falou que não ia poder moer porque a máquina estava ruim. Então assim, ele sabe de todas as coisas. Quando eu cheguei agora, que eu fui cortar a carne, né, pra dividir, comecei a ver um monte de caroço na carne, tá vendo? Cheio de caroço, gente. Não sabemos o que é isso. E se moer esse, não ia ficar sabendo também porque, né? Não tem como você saber o que eles estão fazendo lá. E de dentro desses caroços sai tipo uma massa, tá vendo? Uma massa, sei lá, como se fosse, sei lá, não sei se o animal estava com câncer, o que o animal estava. Gente, olha, muito, muito caroços, tá vendo? Muito, muito, muitos caroços. Eu vou tentar cortar pra vocês, pra vocês verem, tá vendo? É porque eu tô com medo de me cortar, por causa da faca. Mas eu vou tentar cortar aqui pra mostrar. Olha, gente, olha que absurdo isso, olha, olha que nojo. Olha, então a gente não tá sabendo, a gente não sabe o que a gente tá comendo esse dia, infelizmente. Apesar de tudo que tá acontecendo, mas você vai correndo no mercado comprar as coisas pra sua família, pros filhos, e a gente não sabe o que tá comendo, tá vendo? Na faca. Olha que nojo, gente. Então, vou levar essa carne de volta, né? E vamos ver o que que vai dar, porque isso aqui não é normal, gente. Não é normal, então toma cuidado. Então, vamos lá.